Parabéns por você ter arrebentado com o moral da Sociedade Esportiva Palmeiras, Leila Pereira. Eu queria só avisar essa mulher, nem me refiro mais a presidente, é uma mulher, tá aí, tá? Essa figura, eu queria avisar essa figura que em 109 anos de Sociedade Esportiva Palmeiras, ele nunca precisou ter um avião exclusivo apresentado como um camisa 10 para ser campeão, para ser vitorioso. O Palmeiras, com a sua simplicidade, ele andou de táxi, ele andou de ônibus, ele andou de charrete, ele andou a pé, ele viajou de avião comercial, dentro da sua logística, e nunca deixou de ser grande e ser campeão. Então, se você pensa que por ter um aviãozinho particular, porque vai mudar a logística do time, e você se vangloria por ter colocado isso à disposição dos jogadores para ser a melhor solução de uma temporada, com todo o respeito, a última coisa que você tem nesse momento é condição de gerir um clube com tamanha apresentatividade como a Sociedade Esportiva Palmeiras. Você é um fracasso como figura gestora da Sociedade Esportiva Palmeiras. Parabéns por você ter arrebentado com o moral da Sociedade Esportiva Palmeiras, Leila.